Se a gente não tivesse Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não fizesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Podia ter vivido um grande amor Um dia o caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção Nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só Pra se viver Qual o sentido da realidade Será preciso ficar só Pra se viver Se a gente não dissesse Se a gente não dissesse tudo tão depressa Se não tivesse exagerado a dose Que podia ter vivido um grande amor Um dia o caminhão atropelou a paixão Sem teus carinhos e tua atenção Nosso amor se transformou em bom dia Qual o segredo da felicidade Qual o segredo da felicidade Será preciso ficar só Será preciso ficar só Um dia o segredo da felicidade E meu Deus Ele é um grande amor Obrigado por assistir.